Fala, meus queridos! Bem-vindos a mais um Superfácil. Ó, o vídeo de hoje aqui não tem muito roteiro, ele é bem rápido, bem prático aqui. O pessoal me pergunta muito, André, como é que eu utilizo os multímetros que você tem aí, né? Eu tenho aquele catamperímetro, o vatímetro, o multímetro, tem de várias formas, tem até o multímetro analógico aqui, ó. O pessoal me pergunta muito como utilizar eles. Pois é, então hoje a aula é bem rápida, eu vou ensinar a utilizar de várias formas. Se liga no Superfácil aí. Bom, pra gente começar a entender sobre multímetros, a gente tem que saber um pouquinho sobre nomenclaturas, né? Esse aqui, o nosso multímetro, ele é um dos mais simples que tem, ele é da Fluke e ele tem algumas funções. É um multímetro limitado, ele não tem tantas escalas, mas ele atinge, como ele é digital, ele atinge muitas escalas. O V significa volt, então ele é tensão. E esse tiozinho aqui em cima do volt significa que é uma tensão alternada. Então se eu tenho que medir, por exemplo, a tensão em uma tomada, 127, 220 volts, eu giro aqui, ó, e coloco ele no V. E aí eu vou lá e coloco as pontas de prova, que são essas duas aqui, ó. Eu tiro aqui a capinha dele e ponho as duas pontas de prova na tomada. Daqui a pouco eu mostro pra vocês como é que é isso. Lembrando que pra medir a tensão, eu tenho que estar conectado aqui, ó, as pontas de prova no comum e no símbolo de tensão aqui. Legal? Então tem que estar entre esses dois aqui. Legal. O outro V também é tensão. Esse outro V aqui, ó, ele é de tensão contínua. Então no caso pra medir pilhas, baterias, é... Tudo que a gente tem de tensão contínua, que não é na tomada da casa, usa esse outro V aqui, ó. Então daqui a pouco eu mostro pra vocês. O milivolt também, quando a gente tem uma extra baixa tensão alternada. Então nesse caso aqui dá pra medir com esse tipo de multímetro. É um caso mais à parte, tá? Aí esse botão aqui, Hold, é o pra salvar. Então se você medir uma tensão, por exemplo, 123 volts, você aperta aqui e salva, ele grava na tela aquela tensão que ele mediu. E essa outra aqui, ó, é o símbolo de resistência. Essa ferradurezinha é uma resistência, tá? No caso aqui, que se você for medir qualquer tipo de resistência ou até mesmo continuidade, esse símbolo sendo sonoro aqui mostra a continuidade pra gente. Quer ver, ó, eu tenho que apertar o beep, porque ele tá amarelo, tá vendo? Apertei e aí eu vou medir, por exemplo, a continuidade aqui, ó, de um fusível. Olha que legal isso. Pego aqui no fusível, não tem lado. Ele apita pra mim, né? Então eu tô medindo a continuidade, ou seja, esse fusível aqui, ele tá funcionando. Se esse fusível tivesse rompido, ele não fazia barulho pra mim. Então é isso aqui pra medir continuidade. Logo pra frente ele tem pra medir aqui capacitores, né, capacitância, e tem também pra medir a corrente. Nesse asinho aqui, eu mostro a corrente pra gente, tanto corrente contínua quanto em redes alternadas. Só que pra medir isso aqui, você tem que mudar essa parte de baixo aqui pra medir a corrente de algo, tá? Tem que mudar pra esse lado aqui, ó. E uma observação, mede correntes de no máximo 10 amperes, então ele é limitado. Não pode medir mais de 10 amperes, senão você danifica o aparelho. Legal? Agora, se tiver que medir mais de 10 amperes, aí já vem o alicate amperímetro, né? Que é esse modelo aqui com uma garra. Você coloca ele aqui, ó, a mesma coisa, ó, tem as escalas de tensão, tem as escalas de resistência aqui pra medir a capacitância. E aqui em cima, pra medir corrente alternada. O que você faz? Coloca aqui em cima e simplesmente morde um cabo aqui, ó, põe o cabo aqui dentro. Vamos fingir que esse cabo aqui, ó, do próprio multímetro, é o cabo de energia que tá passando lá. Você faz isso aqui, ó, que ele vai te dar a corrente aqui na tela. Botão hold pra salvar e aqui embaixo ele tem um botãozinho também pra mostrar pra gente, é, pra iluminar a tela. Então, essa é a forma de medir com ele. E ele também mede tensão pra gente, tá? Aqui embaixo, ó, ele mede a tensão com as pontas de prova que a gente coleta aqui embaixo. Dá pra gente medir a tensão alternada e também tensão contínua com esse alicate amperímetro aqui. Esse aqui, a corrente dele, pessoal, dá pra medir mais de 10 amperes com ele. Esse aqui, no caso, ele tá mostrando pra gente que ele suporta 400 amperes. Sobre categorias de multímetros e outros detalhes, eu tenho outros vídeos que eu vou deixar no final, tá? E tem um camarada aqui, vou tirar aqui, ó, que é um camarada curioso pra mim, que eu gosto muito. Esse aqui, ó, esse cara aqui eu tenho muita, eu gosto muito dele. Eu ganhei ele de presente aqui do Charles, nosso ajudante aqui. Ele é um multímetro analógico, acho que pouca gente já viu dele. E é interessante porque ele tem várias escalas. Se vocês perceberem aqui, ó, a nomenclatura permanece igual. DCV significa aqui, ó, corrente pra medir a tensão em corrente contínua. Então é só você selecionar, você gira aqui, ó, e mede. Se você não quer medir em corrente contínua ou alguma bateria, você vem pro lado de cá, ó, e mede em corrente alternada, tá? Corrente alternada você tem como medir aqui, ó, 10, 50, 250 e 1000. E aí você trabalha na escala certa. Digamos que você tem que medir 127 volts. Você acha que a tensão é 127 volts aí, ó. Você joga aqui no 250 e mede. Ele vai mostrar pra gente. Quer ver, ó, vou medir uma tomada agora pra vocês verem com ele, como é que ele funciona. Olha que legal isso aqui, ó. Olha o que que acontece, ó. Olha que batela, ó. Olha lá, ele sobe. Ele tá marcando pra mim uma média de 120 ali, ó. Olha lá. Ó, vou tirar. Olha lá, ó. Olha como é que ele oscila. Mais ou menos 120, 121 volts que ele tá marcando pra mim. Lembrando que eu coloquei na escala aqui, ó, de 250. E esse alternado, ele é interessante por isso. Ele mostra, esse analógico, perdão, é interessante por isso, porque ele mostra pra gente a variação de tensão. A agulha dele oscila, né? Então ele é muito interessante esse tipo de multímetro. Muito utilizado em laboratórios aí. E, ó, pra vocês verem aqui, então, essa parte aqui, ó, por exemplo, vamos medir a tensão nessa tomada aqui, ó. Acabei colocando aqui já na escala de tensão alternada. A gente viu lá mais ou menos que tem 120, 120 alguma coisa, né? Nessa tomada. Deixa eu medir com o multímetro digital. Olha lá, ele mostrou pra mim 121.6. Então, os dois aqui estão bem calibrados. Estão bem pertos um do outro, né, ó. Aqui mostrou 120 no analógico. Aqui eu tô dando 121.2 no digital, medindo a tensão alternada. E voltando pro nosso digital aqui, ó, já que a gente tá medindo. Aí, ah, André, como é que eu meço pilhas, né? Por exemplo, eu tenho uma bateria aqui, ó. Essa bateria. Como é que eu sei quantos volts que tem nela, né? Se ela tá boa. Essa bateria, ela fala pra gente que ela tem o quê? 9 volts. Vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, na escala de corrente, né, pra medir tensão em corrente contínua, tá bom? Que é o Vzinho. E com esse símbolo aqui, ó. Que é um símbolo tracejado. Vamos ver quantos volts que essa bateria tá dando pra gente aqui, ó. Aqui ela tá dando 9.27 volts, tá vendo? Coloquei a ponta de prova vermelha no positivo e a outra no negativo. Na ponta preta negativa tá dando 9.27 volts. Como ela é uma bateria de 9 volts, aí ela tá, né, uma bateria boa. Ou seja, ela tá totalmente carregada. Agora se eu pegar uma de 9 volts que tá descarregada, olha só. Vamos testar ela aqui, ó. Pra vocês verem, ó. Onde 9 volts tá descarregada. Ela tá dando aqui pra mim, ó, 4.6. Ou seja, ela é 9 volts, só que ela tá com 4.6. Então ela tá descarregada, ela não tá boa. Ela não tá dando a tensão que a gente precisa pra trabalhar. Legal? E a mesma coisa acontece com as pilhas aqui, ó. Tem que medir a pilha. Tem uma pilha aqui, ó, o lado positivo. E tem o lado negativo, ó. Olha lá, essa pilha é uma pilha de 1,5. Tá dando aqui, ó, 4.79 volts. 0.479, então ela tá muito ruim. Tá menos que 0,5, sendo que ela é uma pilha de 1,5 volts. Entendeu? E um recado final aqui, ó. Talvez esse multímetro aqui é um pouco mais simples, né, o seu tá cheio de escala. Pode ser até um multímetro digital da Minipa mesmo, outro, cheio de escalas. Você, na hora de selecionar a escala, não gira o multímetro todo de uma vez, tá? Tenha cuidado, vai girando, ó, grau por grau. E quando você for medir, você observa o que você tá querendo medir. Tensão, corrente, escolhe o que você tá querendo medir, tá? E coloca na função certa, na escala certa. É isso, pessoal. Ó, espero que essa aula tenha sido bem rápida e passado o máximo de informações que você precisa pra poder usar, tá? Te agradeço pela presença. Se não for inscrito, se inscreva aqui no canal. Se tiver gostado dessa aulinha bem completinha aí, dá um like pra gente. Um grande abraço e até o próximo Superfácil. Um grande abraço e até o próximo Superfácil.